Olá a todos! Estou mais uma vez com a Dotterboard da Chemtech. Existem dois modelos de Dotterboard. Tem um modelo, que não é este, que possui um display de 7 segmentos e um conversor USB para o ART que é ligado diretamente nesta porta USB, que é o modelo mais antigo e que não é mais vendido. E tem também este modelo, que vem com um microcontrolador RP2040, que é o da Raspberry Pi Pico, e que utiliza os pinos que eram utilizados no modelo antigo, aqui podemos ver a memória flash SPI, e o microcontrolador RP2040 em si. Eu vejo com muitos bons olhos essa modificação que o pessoal da Chemtech fez, porque apesar de perdermos um display de 7 segmentos e um conversor ART para USB, ganhamos em versatilidade tendo este microcontrolador no lugar. Curiosamente a Chemtech manda este modelo de Dotterboard para os compradores, com um firmware na RP2040, de conversão USB para o ART de 9600 balde, e podemos conectar através desta porta USB, e ela vai ser reconhecida no seu computador como uma porta serial. Mas além disso temos estes pinos aqui, que foram estrategicamente dispostos neste local pelo pessoal da Chemtech, para outros projetos que eu pretendo apresentar nos próximos vídeos do canal. A grande vantagem de termos um microcontrolador é a versatilidade. Podemos gravar qualquer firmware que, dependendo do projeto de placa-cora de FPGA, poderá ter diversos destinos a este microcontrolador, diferente de um conversor ART para USB e um display de 7 segmentos, onde dependente do projeto eles continuarão sendo o que são. Infelizmente o conversor da Dotterboard antiga tinha uma taxa de 115.200 balde, que é uma boa taxa de comunicação. E nesse firmware que entregaram, a taxa é de 9.600 balde. Mas em compensação, todos aqueles pinos do display de 7 segmentos, que eram usados apenas para controlar os LEDs, são conectados ao microcontrolador diretamente à placa-cora de FPGA, através de uma quantidade generosa de pinos destes headers. Eu preciso fazer uma observação a respeito da alimentação da Dotterboard. Existem algumas formas de alimentar a placa. Uma das formas de você energizar a Dotterboard é conectando uma placa-core. E aqui eu tenho este modelo da Xilinx, que conta com um FPGA Xilinx Arctic 7 com 101.000 unidades lógicas. Vem com 256 MB de memória RAM DDR3 da Micron, 3 LEDs de usuário e 2 botões de usuário. É através destes pinos que você os conecta na Dotterboard. Além desse header para a programação da Bitstream no FPGA por interface JTAG. Vamos ver mais adiante que esse header tem uma grande utilidade com a Dotterboard, que pode gravar uma Bitstream para essa memória flash SPI, para armazenamento persistente da Bitstream na placa-core, ou então diretamente na memória SRAM do FPGA. Voltando à questão da energia da Dotterboard, ela pode ser energizada diretamente pela Core Board do FPGA. Basta conectar a placa-core na Dotterboard e o micropontulador da Dotterboard será energizado através destes headers, onde alguns pinos são dedicados exclusivamente para alimentação de energia. Então não há necessidade de conectar a placa-core em uma fonte de alimentação e a Dotterboard em outra. Uma segunda forma de alimentar a placa, desta vez sem a Core Board, é conectando dois fios, um de 3V3 e outro ground, diretamente nesses headers. Mas uma coisa muito importante que eu tenho para falar é que você não conseguirá alimentar a Dotterboard por esta porta USB. Isto se dá pelo fato da linha de 5V deste conector USB mini vir cortada de projeto pelo pessoal da Chemtech. Ou seja, se a placa não estiver conectada a nada e você ligar esta porta USB no seu computador, não vai acontecer absolutamente nada. Porque os 5V não vão chegar à placa, você deverá necessariamente usar esses headers de energia que eu mencionei, ou então vai precisar conectar a placa-core alimentada com uma fonte de alimentação 5V através deste jack. O pessoal da Chemtech já manda a placa-core com uma fonte de alimentação de 5V e 4A. Neste vídeo vou demonstrar apenas a alimentação da Dotterboard sem a placa-core, porque o intuito dos próximos vídeos é mostrar como trocar o firmware do microcontrolador e eu particularmente não recomendo você fazer este procedimento com o FPGA conectado. Vou pegar dois jumpers que eu tenho, que estão ligados a um regulador de tensão, um fio está com 3V3 e o outro é o ground. Conectando ele no header de energia teremos alimentação na placa. Podemos ver que o LED do usuário do microcontrolador está piscando, indicando que o firmware está em execução. Como eu não gravei nenhum firmware novo, ou seja, eu ainda estou usando o firmware que veio da Chemtech, serei capaz de enxergar uma porta serial no meu computador através deste cabo USB. Porém, se eu desconectar a alimentação e procurar por dispositivo serial com o header desconectado, eu não vou encontrar nada no computador, porque a placa não está energizada, mesmo com a porta USB conectada. Mais uma vez, isso se dá em virtude do pessoal da Chemtech ter cortado a linha de 5V que chega pela porta USB na placa. E agora estou conectando novamente a energia, aproveitando o regulador de tensão que eu tenho aqui numa outra placa. E vou testar se o computador consegue detectar uma porta serial através da RP2040. E aqui podemos ver que o nosso computador detectou a porta. Sendo assim, já podemos utilizá-la como faríamos se fosse um modelo antigo de Dotterboard. Num próximo vídeo eu vou mostrar como fazer a gravação de um firmware para o microcontrolador RP2040 embarcado na Dotterboard para o caso de você não querer empregar a porta USB como porta serial. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!